e aí galera bom dia para todo mundo aí nesse domingão 30 de janeiro de 2022 vamos tá soltando essa pombada aí ó para ver qual os pontos vai dar aquela revoadinha agora cedo de manhã aí ó salve salve para a galerinha toda do canal estamos caminhando agora para 7 mil inscritos vamos fazer o possível aí ó para estar fazendo essa pombada voar bem aí para nós crescer com o canal aí galera salve salve para todo mundo aí ó e vamos partir para o vídeo E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá, rastrear essa bombada. Vamos lá, vamos lá. Aí, já estou aqui da rua. Bandinho ótimo no céu. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Domingão. Domingão, 30 de janeiro. Pega o vídeo. Pega o vídeo com fundo de música. E cortando na alta. Revoadinha de domingo. 30 de janeiro de 2022. Vai lá, bombada. Pega o vídeo. 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 Segue o vídeo, segue o vídeo, bom dia para todo mundo aí nesse domingão. Pombada só revoa em cima de casa gente, não tem como. Pombada só revoa em cima de casa. 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 Só com um cara que vai vir mais duro aí no pedaço É Renatão, é Renatão de Sarze do Minas Gerais aí mostrando a pomada no Domingão aí ó 30 de janeiro de 2022 às 3h20 da manhã Só com um cara que vai vir mais duro aí no pedaço Vai lá pombada, vai lá pombada. Lembrando a galerinha do canal aí ó, os pombos de linhagem antiga que eu tenho aqui em casa, que eu estou acabando de possuir, não é pra venda galera. É pra movimentar o canal aí, tá mostrando pra rapaziada aí ó. Muita rapaziada aí tá entrando em contato, perguntando se eu estou vendendo, por enquanto não, entendeu? Se eu precisar vender aí eu vou estar anunciando no canal aí, mas é pra me movimentar o meu canal aí ó. Tá ok galera? Um bom dia pra todo mundo. A pombada chegando, a pombada chegando. Vai lá pombada, a pombada tá encostando já hein. Já posso usar um bandinho. Vai lá pombada. Agora nós vamos prosseguir com o vídeo lá em casa. A pombada, a pombada, cheguei de novo aí ó, cheguei, cheguei. Todo mundo querendo entrar pra dentro. Vamos lá ver o linhagem antiga agora aí, pra tá finalizando. Vamos ver, vamos ver. Olha a bagunça dos pombos. Já tem pomba com o primeiro ovo no ninho ali que eu já identifiquei já no cantinho na vazia azul ali ó. Olha a galera toda aí ó. Olha a galera toda aí. A pombada de linhagem antiga. Vamos ver como é que tá essa filhotada aqui. Vamos ver. O filhotinho tá bonitinho aí ó. Só vingou um, só vingou um filhotinho aí, só vingou um filhotinho aí, só vingou um filhotinho aí ó. O bolinho aqui tá agora ó, pode descartar aí tá bom. Aí galera ó, o rapaziada aí gostou muito dos meus pigaços aí ó, só tem pigaço arrumado aí né. Tá bom. Ah. E aí 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 Olha o pretão aí, o pretão famoso. O pretão, o mais pretão na área, hein? Olha o preto aqui dessa fêmea. E mais preto aí, ó. Tem mais preto aí, ó. Tem mais, tem mais. E é isso aí, tudo. Tem mais preto aí, ó. Tem mais preto aí, ó. Tem mais preto aí, ó. Vira aí, né, turquinha? Vira aí, né? Então é isso aí, ó. Os pomos não quiseram voar hoje bem. Vocês viram aí. Só deu essa minha voadinha em cima de casa. Mas finalizei o vídeo aí mostrando a pombada de viagem antiga pra galera aí, tá ok? Um bom domingão pra todo mundo aí, ó. E até semana que vem pro próximo vídeo. Fui! 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 Tchau, tchau.